Vamos começar com o deputado Branco Mendes. Branco Mendes já foi prefeito duas vezes, já foi presidente da Câmara, é deputado já pelo quinto mandato. Tudo bom, deputado? Parabéns pela eleição. Obrigado. Quantos mil votos? 31 dos anos e dois. Só crescendo? Crescendo. 31 mil votos? 31 mil votos. Deputado, o senhor é pré-candidato a presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. Como é que estão as negociações com os seus colegas? São 36 deputados. Como é que Branco Mendes está começando para essa eleição que é no dia 1º de fevereiro? Olha, padre, todos sabem o que é uma eleição de mesa diretora, de Câmara de Vereador, de Assembleia, de Congresso Nacional. Isso passa por um processo muito grande de discussões, de alinhamento de bancadas. E isso nós estamos começando agora porque as eleições terminaram agora e nós estamos dentro desse processo, no início de conversação com os 36 parlamentares discutindo essa formação da mesa. Com certeza, isso ainda vai rolar muita água por debaixo da ponte até final de janeiro, porque a eleição é 1º de fevereiro. E você sabe que isso tudo depende da habilidade, da experiência que eu tenho com oito eleições de mesa diretora da Assembleia Legislativa. Eu também tive a experiência de ser presidente da Câmara de Alhandra e adquirir essa experiência para poder colocar meu nome à disposição dos meus pares. Se a Assembleia, se os meus colegas acharem que eu tenho a experiência, que eu tenho a capacidade de gerir a Casa de Deputados Pessoas, será motivo de orgulho para mim. Deputado, o senhor é do Partido Republicano de Hugo Mota, do presidente da Assembleia, partido mais forte hoje em estado. O senhor tem o apoio do governador João Azevedo, não implícito, mas o governador apoia a sua candidatura, a não ser quando voltar da Europa. Como é ter o apoio do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que é fortíssimo plenário, e o apoio do republicano, de outros partidos e do governador? Olha, nós estamos, como eu já disse a você, começando esse início de conversações. Eu sou da base do governador João Azevedo, demonstro a minha fidelidade, a minha correção para com o governo em todas as matérias discutidas e aprovadas na Casa de Deputados Pessoas. Tenho um bom relacionamento com o nosso presidente, Adriano Galdino, votei em Adriano já por três vezes para comandar a casa, tem feito um trabalho extraordinário, seu nome também está posto aí para concorrer um dos bienios naquela casa. E isso tudo nós estamos fazendo em harmonia, em sintomia, sem nenhum tipo de disputa, sem nenhum atropelamento. E é por isso que eu digo que esse processo é um processo de discussões, e é isso que nós estamos fazendo. por toda uma história que eu tenho, eu já presidi várias comissões na Casa, sou atualmente presidente da Comissão de Orçamento, já fui primeiro secretário da Casa, então toda uma experiência eu adquiri ao longo de todos esses mandatos, em um bom relacionamento com os meus pares. Então eu não tenho, graças a Deus, nenhum tipo de enfrentamento com os meus colegas, e é por isso que nós estamos dentro desse processo, e meu nome está posto para também concorrer à presidência da Casa de Deputados Pessoas. Tem projeto para os servidores da Casa? Com certeza, eu quero justamente fazer uma administração discutindo com os meus pares, com a mesa de eleitora, com os funcionários. Eu acho que pela experiência que já tive de vereador, de presidente de câmara, de prefeito por dois mandatos, de estar agora no quinto mandato, inicia-se em fevereiro do próximo ano o meu quinto mandato, com essa experiência toda, eu sou um homem que tenho realmente o conhecimento de saber discutir com os meus colegas e discutir com os funcionários da Casa de Deputados Pessoas, para que nós possamos fazer uma administração voltada para o entendimento, para a harmonia, para a paz, e um poder relativo forte que faça um trabalho em prol dos paraibanos. Obrigado, um abraço. Obrigado, meu querido, um abraço forte. Obrigado, meu querido, um abraço. Obrigado.